Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Ciro Gomes, o candidato a presidente que diz que vai limpar o nome de mais de 63 milhões de brasileiros que estão negativados no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Segundo o Ciro Gomes, ele vai limpar a dívida de mais de 63 milhões de brasileiros. Quero saber... Nem precisa falar que essa afirmação de Ciro Gomes foi alvo de muitas críticas aí na internet e no mundo aí fora de especialistas que dizem que é uma medida aí muito irresponsável e aliás não tem nem como fazer isso aí com a atual economia do Brasil. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Soluzione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, a promessa de Ciro Gomes aí, candidato do PDT à sucessão presidencial nas eleições de 2018 de ajudar a limpar o nome de mais de 63 milhões de brasileiros que estão negativados no serviço de proteção ao crédito, o SPC, foi alvo de muitas e muitas críticas aí depois do debate que aconteceu na Band. Aliás, um debate incrível aí. Graças ao debate, o canal Contabilidade TV chegou na aba em alta, mostrando que sim, o brasileiro tem interesse em política. Então sim, vai ter vídeo de política aqui no canal. Continuando aí pessoal, vale dizer que depois da afirmação de Ciro Gomes e dizer que vai limpar o nome dos brasileiros aí do SPC, Tércio Arida, que é assessor econômico do Tucano Geraldo Alckmin do PSDB, ele disparou contra o que chamou de promessas irresponsáveis feitas no início de campanha e estimou que a proposta de Ciro Gomes teria um impacto superior a 60 bilhões de reais, ou seja, duas vezes o custo do Bolsa Família nas contas públicas. Então a pergunta é, da onde vai sair esse dinheiro, Ciro Gomes, sendo que a economia do Brasil está quebrada? Por outro lado, a defesa de Ciro Gomes aí, amparada com o coordenador do programa de governo do PDTista, Nelson Marconi, contestou o cálculo e disse que a estimativa não poderia ser feita porque o candidato ainda não detalhou como vai reduzir o volume de inadimplentes. E ele disse a seguinte frase, Quando a gente fala que existe um problema sério de endividamento das pessoas, não significa que vamos endividar o governo, não falamos como vamos fazer. Comentou assim, quer dizer, eles dizem que vão fazer, mas não falam como vão fazer, mas eles pedem que as pessoas aguardem, porque o programa completo do governo de Ciro Gomes vai ser publicado até a próxima segunda-feira. O fato é, muitos jornalistas foram perguntar como que eles vão fazer isso aí de limpar o nome dos brasileiros do SPC, afinal são mais de 63 milhões de brasileiros com dívida, é uma quantidade enorme de dinheiro, mas eles não revelam qual que vai ser o caminho para esvaziar os cadastros negativos do SPC. Eles falam que vão limpar, mas não falam como, bem estranho isso aí, né? Eu queria que você comentasse sobre essa proposta, o que você acha dessa proposta, hein? Deixa aqui nos comentários. E muito obrigado a quem acompanhou o vídeo onde eu falava sobre o debate da Band 2018. Eu deixei um recado aqui, mas eu jamais imaginaria que atingiria mais de 150 mil lares brasileiros e que o vídeo iria parar na aba em alta. Pela primeira vez o canal Contabilidade TV esteve na aba em alta. Isso é um orgulho para mim, porque sim, a gente tem que se preocupar com política, a gente tem que se preocupar, porque isso influencia diretamente nas nossas vidas aí, seja pessoal ou vida profissional. Então, eu estou orgulhoso de vocês aí que acompanharam o debate, que comentaram aqui, né? Muitos comentários. E também convido vocês a participar da pesquisa, onde eu abri aqui na aba Comunidade, para saber qual presidente você pretende votar. Vai lá, pessoal, vamos participar da política, vamos começar a esquentar a conversa, hein? Afinal, sim, política é importante e é isso que vai mudar as nossas vidas. O que adianta você ter conhecimento técnico, ter profissão e não ter trabalho, não ter segurança? Não adianta nada, né? Então, vamos continuar estudando, pessoal. Vamos continuar debatendo aí para escolher o melhor candidato aí para nosso Brasil. Valeu, pessoal. Deus abençoe a sua vida. E, claro, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, para poder ficar sempre atualizado com novos vídeos que são postados aí para você. Atualidades, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Convido vocês também a conhecer meu canal secundário, o canal Leo Tirra, e os canais parceiros aí, o canal Solusione Contábil, onde fala sobre empreendedorismo, e o canal parceiro também Opinião Sincera, onde fala sobre carros. Links no final do vídeo e na descrição. Muito obrigado, pessoal. Ah, sim. Comenta aí, né? O que você acha da proposta do Ciro Gomes? Dá para limpar o nome de mais de 63 milhões de brasileiros de maneira milagrosa? Comenta aí. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí